Amaciante Mon Biju. É impressionante o sucesso que esse produto tá fazendo. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como Comfort não é fácil. Precisa ser muito bom. Tá certo que Mon Biju tem dois perfumes e o outro tem um só. Mas isso nem conta tanto. Tá certo que Mon Biju é da Bombril, tem eu na propaganda, modéstia à parte. Mas o mérito é dele. Ele é bom mesmo. Parabéns Mon Biju, você é ótimo. Comfort você também é bom, não precisa ficar chateado. Mon Biju é o bom. É da Bombril.